Tipo, eu dava a instrução, sabe? Daí, o microfone Daí, ele é alto, né? O microfonezinho aqui na frente, ó Top microfone, hein? Cara, que show, hein, cara? Não, e a potência que ela tem, né? Não adianta as JBL E tu vê, tu tava com o Philips 9200 É a mesma característica de som, né? Só que a caixinha é pequena e surpreendente A potência que tem, né? Que entrega, que show Vim com o microfone, hein? E aí, tu leva, dá a palestra E escuta a música também Tem todos os ajustes, ainda tem entrada Se tu quiser mais um violão, uma guitarra Tem mais uma conectividade Aqui, ó Que show, cara Guitarra, violão E mais um microfone sem fio Ah, o microfone já vem Com ela, conexão interna Da JBL mesmo, ó Sem precisar estar Plugando nenhum conector, né? Cara, que top A potência Dá um gás nela E com bateria interna, né, pessoal? Som, som, som Pode cantar junto, né? Que top, hein? Fazer um caralho aqui com a música E escutando som O volume do som Pra baixar Aumenta só o volume do microfone Pra te falar com ela Dá uma palestra Dura aí 5, 6 horas Muito boa pro caixa Top das galáxias, hein? Valeu aí Show de bola Caixinha de som, hein? É isso aí, pessoal Começando aí Mais uma rifa aí Com um sistema de som profissional NHL Pro Sound VL 1800 Já está aí no meu canal Só confere os vídeos dele Irei mandar esse sistema De kit ativo Completinho Com mais uma mesa de som M4 Pra você ligar Com um cabo estéreo simultâneo Boa sorte E participe da rifa Tá, só as músicas Eu gosto É isso aí, ó Música 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 Alta altura Olha a altura Enfoga minha voz, cara Show no grave, macio Música 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 Vai dar direitos autorais Mas não quer dizer A música é top das galáxias Então lembrando Ela tem um woofer aqui Me parece que é de 6 polegadas Ou 6 polegadas e meia Aí tem um twitterzinho aqui Vamos botar a luz, ó Tem um twitter aqui Tem mais outro twitter aqui E aqui embaixo São os dutos base reflexos, né? Então ela tem uns dutos de ar E não conta nem com o radiador passivo, né? Que o radiador passivo Ele faz o trabalho dos dutos Quando a caixa é muito pequena Aí se usa os radiadores passivos Música 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 Aí pessoal Mais uma vez Para LHL ProSound Se você precisar aí Da assessoria Para adquirir seu melhor equipamento De som profissional Para sua festa Seu evento Sua igreja Ou uso residencial Como eu uso Me chama aí Tá sempre na descrição aí O link do meu facebook De áudio profissional E também vai direto Para o meu whatsapp Aí eu realizo a assessoria Para qualquer kit da NHL Contando com o meu desconto De afiliado Com o meu link Além dos valores que estão lá Terá mais o meu desconto De afiliado E ainda obterá A assessoria minha Para adquirir seu melhor equipamento De custo-benefício Que você vai ser usado Valeu! Música Música